Galera, é isso, né? Todos os dias estão saindo novas informações sobre Assassin's Creed Codinome Red, o jogo está próximo a chegar e não tem mais o que falar, tá ligado? De acordo com as informações oficiais da Ubisoft, nós fizemos um vídeo ontem, se você ainda não viu, dá uma olhada, vale a pena, é rapidinho, você acha lá rapidinho na nossa aba de vídeos, mas basicamente, para quem não está ligado e quem não assistiu, em resumo, a Ubisoft confirmou que Assassin's Creed Codinome Red vai ser lançado em algum momento dentro do ano fiscal da empresa de 2024, o ano fiscal de 2024, que ele começa agora dia 1º de abril deste ano e se estende até dia 31 de março de 2025, ano que vem. Como Assassin's Creed nunca lança em início de ano, é quase certo para mim acreditar que por conta das férias e por conta da clássica agenda de lançamento da franquia desde sempre, o jogo vai sair entre outubro e novembro deste ano, não temos ainda a data oficial, mas para mim isso já é praticamente certo. Agora, a questão é saber, quando nós teremos alguma informação audiovisual do game, né? Quando que nós vamos ver algum trailer CG, que geralmente é a primeira coisa que vem, quando que nós vamos ver o gameplay propriamente dito, quem são os protagonistas, como que o jogo está graficamente falando, quais as novidades. Bom, parece que agora nós temos uma data confirmada para isso e também é oficial. Para ser mais sincero, não é uma data, mas um mês específico que a Ubisoft divulgou falando que sim, né? Nesse mês específico, eles vão estar mostrando e falando sobre o game, tá? Agradeço ao maninho Levie, lá do X, né? Que sempre compartilha comigo essas informações. Muito obrigado pelas pesquisas, pelos dados que você fornece lá, isso ajuda muito. Caso você esteja aqui e não me conheça, eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo, é um prazer te receber, como sempre, os que já estão aqui. Obrigado pela companhia, tamo junto demais. Bora lá, vamos falar sobre isso hoje. Galera, então vamos lá. Deixa eu falar aqui para vocês, deixa eu colocar aqui na verdade na tela, ó. Isso que vocês estão vendo é oficial, isso aqui está no próprio site da Ubisoft, tá? Todo mundo tem acesso. E aqui a gente está vendo as informações sobre a última teleconferência deles, que foi feita dia 8 agora, né? Ante ontem. Explicando, falando, mostrando sobre os gastos, os ganhos e planos, né? Para o próximo ano fiscal. Se nós entrarmos aqui, ó, que é o PDF oficial com as informações divulgando o resumo de tudo isso, né? Nós temos isso aqui. Aqui nós temos muito do que nós já falamos aqui no canal, mas o que nos interessa nesse momento é isso aqui, ó. Essa informação da página 5. Se nós traduzirmos, deixa eu tirar a minha câmera aqui que fica mais fácil para que vocês possam ver, peraí. Ó, tá aí. Ano completo 2024-2025. Quais são os planos deles, né? Ó, a extensão da programação do ano fiscal de 2024-25 será revelada em maio. A extensão da programação do ano fiscal de 2024-2025 será revelada em maio. Incluirá principalmente Assassin's Creed, codinome Red e Star Wars Outlaws no lado premium. Enquanto The Division, Resurgence e Raybon 6 móvel no lado gratuito para jogar. Então, de tudo o que eles têm para esse ano fiscal de 2024-2025, é certeza que em maio eles vão revelar Assassin's Creed, codinome Red e Star Wars Outlaws. Outlaws, pode ser, né, através de um State of Play, um Xbox Showcase, ou pode ser num Ubisoft Forward, né, que é de fato aí o evento deles, né. Eu acredito que eles podem fazer da mesma maneira que aconteceu com Star Wars Outlaws o ano passado, onde eles mostraram o trailer CG, né, num Xbox Showcase, se eu não estiver enganado. E aí no dia seguinte já fizeram um Ubisoft Forward mostrando o gameplay, né, talvez possa acontecer a mesma coisa. Pode rolar antes, né, pode ter aí, sei lá, cara, um, como é que fala, um adiantamento, né, através de um Ubisoft Forward lá para abril, março, pode até ser. Mas depois disso aqui, cara, eu não sei não, tipo, eu entendo com essa informação que mediante aos planos, ou seja, os planos internos da empresa são até o momento revelar esses games, mostrar mais desses games em maio, né. Eles vão mostrar no próximo Ubisoft Forward, penso eu, todos os jogos que vão fazer parte desse ano fiscal de 2024, que como eu falei para vocês, começa agora dia 1º de abril. Então, março, Ubisoft Forward não rolaria mesmo, acho que não faz sentido, mas a partir de abril, né, faz total sentido e maio eu acho que é legal. Continuo acreditando que Codinome Red, ele vai chegar no final do ano, enquanto o Star Wars Outlaws talvez no primeiro semestre, cara. Louco, né, eu acho que vai ser animal, eu tô muito curioso para ver como que estão esses games hoje, eu sei que a gente já viu um gameplay até que bem generoso de Star Wars Outlaws e aparentemente tá muito bom, né, mais de Assassin's Creed Codinome Red, a gente não viu ainda, na verdade a gente não sabe nem o nome oficial do jogo, até o momento a gente tem como nome oficial do game Codiname Red, né, mas eu acredito que por esses meses, né, mais certo agora, em maio, nós teremos o nome correto do game, o primeiro trailer CG e se pá, com sorte, até mesmo o primeiro gameplay. É capaz que antes de tudo isso, vazamentos já comecem a rolar, né, o próprio Jonathan, né, aquele cara francês lá que vaza tudo quanto é coisa, perguntaram para ele, né, quando teremos vazamento e tal, ele falou, ah, no próximo mês, com certeza e tal, talvez ele já tenha algumas informações, tanto que muito das informações que nós temos sobre o Red são de coisas que ele passou, que ele falou de fontes internas da empresa na qual ele conhece, então acredito que antes mesmo de tudo isso aqui vir a público, né, em maio, antes de maio, é possível que muita coisa já seja vazada e mostrada por aí. Dependendo do que for, talvez a gente fale, se for algo muito cabreiro, aí não tem como falar, eu acho que é muito zoado, mas vai estar na internet para todo mundo ver. Galera, é isso, tá, essa é a informação que eu tenho para passar para vocês hoje, tudo que tiver de novo, obviamente eu vou estar trazendo para vocês, vou estar informando e qualquer coisa, claro, fiquem ligados aqui no canal para não perder, tá? Daqui para frente, cara, é uma corrida contra o tempo, tudo, muita coisa, né, vai surgir do game e eu estou bem curioso para ver o que vai acontecer, eu acho que mesmo tendo aí vários jogos na temática, como Ghost of Tsushima, Rise of Ronin, Rulong também, né, todos esses games aí, eles têm o seu espaço, mas eu acho que ainda cabe o Assassins, que o mundo pede desde que Assassins é Assassin, saca? Que é o Assassins na temática oriental, né, a gente está aguardando isso há muito tempo e dá para fazer coisas diferentes, a começar pela lore, claro que vai ser única, mas eu digo assim, na mecânica mesmo, né, a gente não, pelo menos o Ghost of Tsushima, que é o mais famigerado, é o mais, né, da hora que existe hoje nessa temática, não tem uma cidade, e aqui, pô, parkour na cidade, eu acho que vai ser algo bem diferenciado, vai ser algo bem legal, bom, vamos ver, galera, é isso que eu tenho para passar para vocês hoje, beijo no coração, fiquem ligados para não perder nada, valeu! E aí E aí